Hello pessoal! Quem acompanha aqui o canal um tempinho sabe que eu estou mudando a decoração do meu quarto Tá passinho de tartaruga, tá? Mas a gente é pobre, né gente? Não tem como ficar comprando um monte de coisa ao mesmo tempo Mas aí sempre quando eu compro alguma coisa eu mostro pra vocês E esse vídeo não é diferente, né? Como estão vendo aqui no título São as últimas comprinhas que eu fiz de decoração lá no Saale Tem muita coisa bacana, tem muita coisa linda, muita coisa baratinha Que vocês vão gostar, mas eu já adianto que vai ter parte 2 desse vídeo de comprinhas de decoração De outros lugares que também são baratinhos e são muito bonitas as coisinhas que eu vou mostrar pra vocês Devo postar na semana que vem Então se você não é inscrito, meu amor, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho Para não perder o próximo vídeo, tá bom? Porque tá, ó, maravilhoso E vamos lá, né gente? Vamos às comprinhas, vamos às coisas que interessam Mas não se esqueça do like E vamos começar as nossas comprinhas, né gente? Porque eu quero mostrar logo tudo pra vocês Primeiro, gente, esse quadrozinho que eu comprei lá no Saara Ele tem esse desenho do filtro dos sonhos, de modelo made de aquarela e tal E vem escrito essa palavra aqui em inglês que eu não sei pronunciar Eu acho que é Dreamcatcher Enfim, gente, é isso daqui que tá escrito E ele custou, eu acho que foi 18, 20 reais Eu não me lembro o valor exatamente Mas eu mostrei no meu último vídeo de achadinhos o modelo dele E eu comprei lá na loja Vista Verde E continuando nessa lojinha do amor, porque eu adoro essa loja Não é jabanão, queria que fosse, né? Porque eu estaria ganhando também Mas é aquela dica do amor, gente Que eu comprei esse vasinho lindo de cactos Que eu coloquei um cacto, né? E ele é todo desenhadinho também Eu mostrei esse vasinho no meu último vídeo de achadinhos Esse cacto aqui, pra quem quiser saber, né? Eu comprei ele numa lojinha de prantos aqui na Avenida Brasil Nem lembro o nome Aí eu coloquei ele, gente E ficou tão bonitinho, cara Ele é tipo um vasinho de barro, sabe? E ele custa, acho que 15 reais Foi alguma coisa nesse valor aí E continuando na mesma loja, né, gente? Porque como eu disse, eu gosto muito dessa loja Então tem muita coisa de lá É... eu comprei esse quadrozinho aqui Esse quadro... ai meu Deus Esse vasozinho aqui Ignora todas essas canetas Porque eu já botei na decoração Eu tava com preguiça de tirar tudo Pra botar tudo de novo, né? E esse vasozinho, ele é muito lindo, gente Ele é muito grande Como todas as minhas coisas aqui Ele tem esses detalhes aqui Que vocês estão vendo Ele é meio douradinho na borda Ele é a coisa mais fofa Eu adoro esse vaso E agora indo pra uma outra loja Eu comprei essas duas coisinhas, gente Que é a coisa mais fofa Que é tipo porta-copos, né? Pra você colocar na sua mesa e tudo mais Pra não ficar molhado E acabar estragando a madeira E eu comprei essa estampazinha aqui Que é tipo ladrilhuzinhos E essa aqui que é de uma Kombi Eu achei as duas bem vintage Assim, bem no meu estilo Que eu quero pra decoração do meu quarto E o custou, se eu não me engano Foi 5 reais cada uma E eu comprei na loja Lira Presente E uma comprei que eu tô louca pra montar E colocar na decoração do meu quarto Mas ainda não coloquei Porque eu ainda estou na fase de planejamento De onde vai ficar cada coisa Que foi esse alce aqui, gente Não tem nem como vocês verem direito Mas é aquele alcezinho Que você coloca na parede Ele vem assim Todo desmontado E ele vem nessa madeira Que eu acho que é madeira de MDF E aí você monta ele E você pode deixar ele clu Ou se você quiser pintar Você pode pintar E ele custou, se eu não me engano Acho que foi 27 reais 20 e poucos reais Alguma coisa assim E foi na loja Multitop Presente E um objeto que eu já postei lá no Instagram E muita gente me perguntou De onde é Onde eu comprei e tudo mais E se eu não me engano Eu acho que ainda tem lá na loja Porque eu comprei já tem muito tempo Mas a última vez que eu fui lá tinha Que é esse porta-cofre aqui, gente Que ele é de mapa Eu gostei muito dele Eu confesso que eu não gostei muito Da letra dele Eu tava até pensando em tirar, né? Com acetona, sei lá Mas aí tipo Eu falei Ah, tá bonitinho assim Quando eu enjoar mesmo Aí eu tiro Que tá escrito Faça um pedido E coloque uma moeda aqui E o fundo é do Mata Mundi Numa cor mais amarelada Sabe? Vintage E ele tem essas bordinhas de madeira E aqui você coloca O seu dinheiro A sua nota Enfim O que você quiser colocar E eu achei ele muito, muito bonito Se eu não me engano Acho que ele custou 24 reais Por aí Foi na loja Caçula De lado, sabe? E uma coisa também que eu comprei E eu fiquei em dúvida Se eu mostrava ou não Pra vocês Mas enfim É decoração E eu vou mostrar Que foi esse cobertor Aqui lá no Saara Eu não me lembro, gente Exatamente a loja Que eu comprei lá Mas eu acho que foi Nex Nox Nox não, né? Mas foi alguma coisa Nisso daí E ele custou Acho que se eu não me engano Foi 35 reais Foi 30 reais Foi bem baratinho E ele é um eledon de casal Só que eu até tenho um desse Só que eu tenho um bem escuro Mas eu queria um clarinho assim Beige Pra combinar com a decoração do meu quarto E ele é muito gostosinho de dormir E a gente é muito bonitinho E uma comprinha Que eu não me arrependo nem um pouco De ter comprado, gente Porque eu adoro essas coisas Foi esse vazinho aqui Que ele é aquele vazinho Pra você colocar Aromatizador de ambiente Eu sempre compro Pra mim colocar aqui no quarto Pra ficar com cheirinho gostoso Só que geralmente Eu deixo já na embalagem Só que não fica tão bonito, né? E aí eu acabei comprando Em alguma lojinha lá no Saara Nem me lembro o nome, gente Que só vende essas coisas De embalagem de perfume De aromatizador e tals E ele é no formato De uma lampadazinha Como vocês estão vendo E ele é muito bonitinho Dourado E eu achei que ficou madracinha, gente Inclusive eu tenho que comprar Um aromatizador, né? Porque esse daqui tá capando E também eu comprei Dois quadros maiorizinhos Muito bonitinhos lá no Saara Que o primeiro É esse daqui, gente Que ele é um quadro Todo listrado Com vários cactuizinhos, né? Vocês devem estar percebendo Que eu tô gostando muito de cactos E eu comprei ele Na loja X-Chin Presentes E custou 20 reais Eu ainda não sei Se eu vou deixar ele Aqui no meu quarto Ou lá na sala Mas eu gostei muito dele E eu comprei também, gente Na mesma loja E do mesmo valor Esse quadrozinho aqui Que é de costela de Adão E não se esqueça, gente De se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque vai ter parte 2 do vídeo De ativar o sininho E de comentar aqui embaixo O que você achou Do vídeo Das comprinhas e tal Que eu quero muito saber E de dar aquele like maroto Tá bom, gente? Espero que vocês tenham Muito mesmo gostado desse vídeo Beijos no coração E tchau! Tchau!